Olha, foi identificada uma nova subvariante, é uma subvariante da Ômicron aqui no Piauí, é a JN.1. Entre os sintomas desta nova variante estão tosse, fadiga e falta de ar. Uma subvariante da Covid-19 denominada de JN1 foi identificada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí, o LACEN, em circulação no estado. A JN1 é uma subvariante da Ômicron. A primeira ocorrência da JN1 no Brasil aconteceu no vizinho estado do Ceará. Além da subvariante Ômicron JN1, foi também detectada uma nova recombinante, ainda sem uma designação oficial devido à ausência de registro no banco de dados para a devida classificação, e está sendo temporariamente chamada de XDK. Os estudos foram realizados em parceria com o Laboratório de Vírus Respiratórios de Sarampo, do Instituto Oswaldo Cruz. Este monitoramento detectou a variante JN1, anteriormente detectada no estado do Ceará. Trata-se de uma variante nova, possivelmente responsável pelo aumento dos casos no estado do Piauí. Uma outra variante que foi detectada está sendo temporariamente denominada de XDK. Temporariamente porque ela não tem no catálogo, no banco de dados das variantes da COVID e ainda não tem a denominação para ela. Também, portanto, sendo uma variante nova. Importante ressaltar que a nossa análise, que resultou na detecção dessas variantes, foi em decorrência de sequenciamento genético. Então, as amostras positivas de RT-PCR se submeteram ao sequenciamento genético, que é onde a gente encontra essas variáveis. No total, foram 48 amostras positivas de RT-PCR para a COVID que foram submetidas ao sequenciamento genético. Com a nova variante, a Secretaria de Estado da Saúde reafirma que a vacinação é o principal meio de prevenção contra a COVID-19. Os imunizantes contra a doença estão disponíveis para os grupos prioritários que foram definidos pelo novo calendário vacinal do Ministério da Saúde. Então, como ela é uma variante nova, ela tem uma capacidade de fugir do nosso sistema imunológico maior do que as variantes anteriores. E isso, aliado à hesitação vacinal e à baixa cobertura vacinal, propiciam um cenário onde você pode ter um surto, como nós temos vivenciado após as festas de fim de ano. Mas, o que nós temos visto ao redor do mundo é que não ocorreu uma incidência maior de formas graves. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir nas medidas de controle da doença. Além da vacinação, a CESAP recomenda a higienização das mãos e o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados e com aglomerações. Em serviços de saúde, o uso de máscaras é obrigatório, especialmente para pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de covid-19. Gestantes, idosos e imunossuprimidos são aconselhados a continuar utilizando máscaras em qualquer ambiente. A vacina é a melhor forma. Tudo bem, máscara, cuidar de lavar as mãos, o álcool de novo, né? Sempre bom, mas a vacina é que garante a sua proteção de verdade. Legenda por Sônia Ruberti